Sinto o teu cheiro quando entro no meu quarto No travesseiro que tava do meu lado Se fecho os olhos e beijo na minha cama Era a rotina todo fim de semana Às vezes eu me pego chorando em silêncio Lembro de cada cena, bons irmãos molentos Mas bola pra frente e eu tenho que entender Que eu não tenho mais você Foi muito bom tudo que a gente passou Eu queria dois duplas, mas você voou Nunca foi passarinho pra viver na mega Ela voa solta e pra voltar não sabe a hora Eu não sei o que fazer Eu não tenho asas pra voar Eu não tenho como te buscar Tá difícil esperar voltar Talvez eu vou esperar Ou talvez vou deixar voar Voar pra longe Só não vou tardar demais Oh, 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 oh Não quero te perder Só quero te amar Não quero te perder Nosso adoro É nosso lar, não entra na cabeça A ideia que acabou, parecia ser do sempre Debaixo do eduidão, remédio pra insana Não me deixava dormir, ela era Do conto sim, não e não é sim Fazia do tempo para por um momento Ela era tipo a mil, batimento 100% Que pena que acabou, mas não adianta chorar Se acabou rever, não era pra vingar Coisas assim, quem é que vai saber? Mas me diga quem não queria retroceder Eu não sei o que fazer No tempo eu não posso voltar Pra parar naquele lugar, olhando o luar As promessas de ficar, de ver que eu não ia voar Eu não tenho asas pra voar Mas elas chão nas nuvens do seu lugar Eu não sei o que fazer Eu não tenho asas pra voar Eu não tenho como te buscar E tá difícil esperar voltar Talvez eu vou esperar Outra vez vou deixar voar Voar pra longe Só volta tarde demais Oh, oh 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 Obrigado.